Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão, Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, Ninguém podia fazer flipi, porque pinico não tinha ali, Mas era feita com um brismero, na rua dos bobos número zero, Mas era feita com um brismero, na rua dos bobos número zero.